I don't want to sing a song, to you baby, you know, the place is burning down Hoje o Dragão aqui na área pra desta vez mostrar pra vocês ele Deixa eu botar pra ele virar aqui O Drone Épico, o Mars, Mars Épico Pra quem não conhece o Mars, tem uns vídeos meus aí Que eu já mostrei ele, como é que funciona ele, ele e junto com outro aí No caso foi até o meu robôzinho, o meu aliadozinho mecânico No caso esse Mars, ele faz parte da série Aliado Mecânico Ele tem uma skill própria, que eu descobri depois de uma certa cilada que eu me meti E o outro robôzinho tem também uma skill própria, que é um míssil teleguiado E no caso do míssil teleguiado, aquele míssil teleguiado também serve pra aquele Xbox Boys Que é uma navezinha também, que é da série do Aliado Mecânico Esse é o Mars, vamos lá galera, esse aqui, vamos treinar aqui No caso essa conta aqui, não liguem, é uma conta nova que eu fiz do zero E eu fiz essa conta pra simplesmente lembrar meus tempos de Mars Já que minha roupinha, meu traje biológico voltou Olha a bunda grande da porra Pra quem lembra de mim no Mars, era famoso pra usar esse traje Então resolvi fazer uma compra, aproveitar esse dois por um Aproveitar que eu tava com um dinheirinho sobrando Eu vou comprar esse todo E como eu queria testar esse Mars, e já tinha testado antes a versão MK1 E já vi que é muito poderosa Que a MK1, eu já tenho a noção de como funcionava Eu peguei esse épico assim na vista e disse logo Esse épico vai ser apelão, meu velho, eu vou comprar Porque geralmente as versões MK3 Como o meu robôzinho MK3 Ele é muito apelão, tá ligado? Aí o caralho, imagina se eu tivesse Um Mars MK3 Ele também seria apelão Tão quanto esse Esse bichinho Eita, cara O som parece que ele tá saindo errado Não, tá certo Pronto, galera, vamos lá Ele é amarelinho porque ele é épico Olha ele falando com a gente aí E Vou deixar ele aqui O mesmo esquema que eu fiz com o nosso Dronezinho aliado Mecânico, o robôzinho Vamos ver Vamos ver se ele é poderoso Agora Ó, dois hits, no level 1 ele tá matando Com dois hits, isso é muito bom, galera Porque Como ele ataca muito mais alvos Ao mesmo tempo, tá ligado? Ele é muito mais poderoso do que o meu robô Tá vendo? Ó, tá vendo? Ele ataca alvos, muitos alvos ao mesmo tempo Isso é bom, ele matar com dois, tá vendo? Ó, level 1 Ó o que que ele tá fazendo Ih, cansou Trabalha, porra Eu resolvi comprar ele, galera Então eu resolvi fazer uma conta do zero Porque assim Essa conta minha Serve pra eu testar coisas Que eu não posso comprar mais na dragoa Porque fica sobre essa linha Tipo Arma mesmo, tá ligado? Tem algumas armas que eu não compro na dragoa Porque, porra Por mais que eu seja pra fazer vídeo e testar A dragoa tudo cheio de arma Que eu ia comprar só pra ela ficar guardada Esse aliado, galera Esse no caso meu robôzinho Ele tá sem skill nenhuma Como é uma conta nova Eu não tive chance de pegar skill nenhuma com ele ainda Então Não ligue ele estar tão fraco assim Em relação ao outro, né? Mas vamos lá E eu vou ativar um Porque aqui amanhã Sempre foi deixar um E ele ficar pro outro lado Tá vendo? O dano dele é muito alto já Level 1 O outro level 1 Eu me lembro que ele gastava mais ou menos uns Uh, cara Ele cansa muito rápido É melhor botar esse aqui Logo aqui Porque assim já Olha Peguem Tá vendo? Parece um Um neutrino rifle Fica pegando em área Na linha Tipo, ele atiria Mas pega em tudinho Ele é bem poderoso, galera Aparentemente E você acha que ele é fraco Mas É porque o outro O meu outro Você achava que ele é mais poderoso Porque o outro Era Atirar Ele tinha concentrado Concentrava em um alvo só Ele dava muito dano Mas esse aqui É em vários alvos Tá ligado? Tá vendo? Até 3 Ele pega 3 3 em 3 Eita, cara Esqueci que ele não tem aquela lufada de energia Então Vai complicar Melhor correr ali Ops Não, matei Mas ele é um bom drone pra CT Não vão se enganando não Que O meu dronezinho lá O outro Ele é Level 12 De habilidade Esse aqui Eu nem comecei a upar A habilidade dele Vamos ver como é que ele tem um dano Isso aqui Ah Tem um dano bom Acho que tem um dano bom Como é que ele tem um dano bom E é isso galera Como não tem muita coisa que mostrar aqui nesse vídeo Vou ficar por aqui Já que era simplesmente pra mostrar como é que ele é nível 1 E valeu galera Até o próximo vídeo